O Gnome Screenshot é um utilitário muito fácil e prático para a captura de tela. E fica ainda melhor se você usá-lo com atalho de teclado. Você pode encontrar o Gnome Screenshot na bandeja de aplicativos do Gnome. A janela do Gnome Screenshot é muito simples e possui tudo o que você precisa. A primeira parte do aplicativo, área de captura, mostra três botões ou opções, tela, janela e seleção. Deixando a primeira opção selecionada, toda a tela, ou todas as telas, se você tiver mais de uma, serão capturadas. Para a captura de janela, após clicar no botão Capturar Tela, certifique-se de deixar a janela que deseja capturar como ativa. Se escolher a seleção como área de captura, após clicar no botão Capturar Tela, o cursor do mouse vai ser apresentado como um sinal de mais, o que indica que você deve clicar, segurar clicado e arrastar na tela a área que deseja capturar. Após clicar no botão Capturar Tela, aparecerá uma janela pedindo o que você deseja fazer com a captura de tela. Aqui há uma opção bem interessante. Se você não quer salvar como um arquivo, mas quer apenas, por exemplo, usar a imagem em um documento do LibreOffice, você pode clicar no botão Copiar, Parar de Transferência e colar lá no documento. Se desejar salvar como arquivo, é só clicar no botão verde Salvar, no canto superior direito. Note que a pasta onde você deseja salvar as imagens está definida logo abaixo. Você pode alterar isso se desejar, mas por padrão, ela está convenientemente definida como a pasta de imagens da sua pasta pessoal. A opção Mostrar Cursor vai incluir o seu cursor do mouse na captura. Outra opção é definir quantos segundos você quer que o Gnome Screenshot espere para tirar a foto. Você pode usar atalhos de teclado rapidamente para não perder aquele momento da sua tela. Temos um artigo específico que ensina a tirar screenshots com atalhos de teclado, que talvez seja bem útil você conhecer. Gostou desse aplicativo? O que você acha dele? Deixe seu comentário logo abaixo.